Nós recebemos uma reclamação de que apareceu uma fumaça aqui nessa travessa no final da Evocruz. São 10 horas da manhã. São pessoas que estão bastante incomodadas com essa prática. Não sabemos exatamente o que está sendo teimado, mas o que sabemos é que está incomodando as pessoas que moram aqui nessas proximidades. As pessoas reclamam a todo instante. Essa fumaça, ela adentra, está dentro das residências, deixando um cheiro muito forte e pode até trazer um problema de saúde. Nós chegamos aqui exatamente aonde aparece esse princípio de incêndio. Na verdade, já um incêndio bem do lado da casa dessa senhora. A senhora viu quando começou isso? Do quê? Eu estava experimentando de uma roupa, deixei tudo, corri para a casa. Meu irmão, quem é que joga, pelo amor de Deus? Eu quero que tu veja. É lixo que jogaram? Não, é bagulho. Tu vê o quintal aí, de lá para se... Jogo para queimar mesmo. A senhora acha que foi alguém que tocou fogo aí? Só pode ser quem é, né? Porque aí o matagal, o varagente e tudo por ali, é limpo e joga pronto. Eu já falei, minha gente. Queima a minha casa, que Deus não seja. Agora a senhora está tentando jogar água aí para evitar que chegue dessa casa. É, meu irmão, e a água pouquinho que não tem. E a senhora não sabe quem é? Mas quando que vem por trás, eu quero que tu entrasse por ali para te ver com a limpo. Joga o meu querido. Joga lixo, joga tudo. Não. Aí é ganho meu filho que nunca mais. Eu disse, gente, a limpo aí, mas não a limpo. Olha, eu já fui. O cara ainda disse para mim, eu não tenho neto, eu tenho nada. Eu vou mandar limpar. O dono do terreno. Ele falou. Não, não é dono não. A nora dele, que o companheiro deixou, se deixaram. Ela mora quando um dia desse que vinha para mandar limpar aqui. Olha, meu filho, eu tenho sofrido. Eu já morei em tantos lugares. Está certo. Muito obrigado a essa situação. Olha só. Essa mulher, muito obrigado, viu? Ela está tentando apagar o fogo. que, do nada, pegou aqui nesse local. Então, a gente conseguiu chegar aqui. Está muito difícil, está muito quente aqui. Nós conseguimos chegar aqui. Foi um incêndio que se formou. Pode entrar a qualquer momento aqui na casa dessa moradora aqui. Aqui nesse terreno que parece estar abandonado. Tem uma construção aqui, mas está um mato muito alto. As pessoas estão repassando a denúncia para as autoridades competentes para que possa evitar que situações como essa venham a acontecer. Eu já falei, minha gente, queimar minha casa, que Deus nos dê. Agora a senhora está tentando jogar água aí para evitar que chegue dessa casa. É, meu irmão, e a água, pouquinho que não tem. Olha, meu filho, eu tenho sofrido. Eu já morei em tantos lugares. Eu já quero ficar aqui. E, meu irmão, e eu tenho sofrido. Eu já quero ficar aqui. Ai, meu irmão, e eu tenha mesmeridas. Eu já quero ficar aqui. Vamos lá. aporizador.